Música Eu vou para mim, eu vou para mim, eu vou para mim, eu vou para mim. Eu vou para mim, eu vou para mim, eu vou para mim. 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 Eu vou para mim. Eu vou para mim, eu vou para mim. Eu vou para mim, eu vou para mim. Eu vou para mim, eu vou para mim. Eu vou para mim. Eu vou para mim, eu vou para mim. 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 Amém. 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 Aquecer de novo.